E aí pessoal aqui é o Dani bem-vindo mais um vídeo do canal hoje a gente vai continuar com o game The Lost Legacy bom a gente vai continuar eu tô super animado com esse game é a primeira vez que eu joguei tá bem então continua comigo se quiser para ajudar o canal já deixa o seu gostei se quiser se inscreve e vou estar postando vídeo toda semana bem vamos lá Tenho de perguntar uma coisa é importante vá diz lá tu e o Nathan Drake tiveram uma relação profissional profissional porra como como ei tu não podes falar muito sobre escolhas duvidosas amiga o WhatsApp e aquele outro menino dos papais ricos eles não foram escolha foram meio para atingir certos fins mas o Drake eu não era assim tão mau quer dizer que ele acha tão inteligente a ele é mesmo irritante e quase insuportável mas tem um charme muito próprio e foi divertido enquanto durou bem não se pode muito mais do que isso mas tem de perguntar cada um tinha a sua vez para falar ou falavam um por cima do outro Ah Vamos a isto tenta não parti-la desta vez atrevi-la Porra vida Porra vida Mas que raio Bem é mesmo disto que eu gosto Bem não estava à espera disto Pronta Sim estou só a absorver isto tudo Opa Caramba fechou De algum jeito a gente vai sair daqui Oh meu Deus Oh olha isso que bonito Bem vinda ao centro da Alebidu O lugar onde a presa de Ganesh foi vista pela última vez Espetacular Não parece haver uma barragem ou algo assim entre as duas estátuas de Ganesh Talvez pela ilusão da cascata E como é que entramos E como é que entramos Espere aí Ei olha para a coroa Não há desgaste Tens razão Se calhar era uma torre de Vigia Foi por aí que os persas entraram Já ouço falar deste lugar há tanto tempo Nem acredito que está à minha frente Devias tirar uma foto E enviar ao teu pai Grande ideia Que foi? És daquelas cotas que não pesca de computadores Tira a fotografia e mostra-lhe em pessoa Não é que vou umas décadas tarde mais para isso Olha eu Ah Por favor não Não faz mal Vamos a Para a Alebidu Vamos Nem acredito que é real Imagina o que foi preciso para construir isto Os artesãos Os engenheiros E já O seu trabalho ainda persiste Mas eles Já não O Rei devia ter usado a sua riqueza para proteger o seu povo E não para criar um alvo tão convidativo E não para criar um alvo tão foco E não é que o Mole é um alvo tão foco E não for mais E não paraetar um alvo tão foco O Por favor Opa, acho que eu estou aqui por aqui. É isso mesmo. Olha só, a pulseira agora pisca, ou pisca, ou no controle fica vibrando, mas ela dá um sinal. Como vocês puderam ouvir, perto de tesouros. Vamos balançar-nos para o outro lado. Ok, pronta? O primeiro. Opa, quase. Olha a pulseira ali, está vendo pessoal? Acendeu? Tem alguma coisa por aqui. Acabei. Acredito que vai ser aqui de cima. Vamos subir então. Ok. Não, vou ser ali. De perto é ainda mais em cima. Estamos prestes a ficar mais perto. Cadê este tesouro? Está em algum lugar aqui. Aqui. Está vendo? Sabia. Ah. 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 Peço desculpa. Aqui em cima. Estou a ir. Anda, por aqui. Certeza que é seguro? Estás sempre a perguntar isso. Vamos poupar tempo e assumir que nunca é seguro. Ah, merda! Ah. Opa. Já agora isto não é mesmo nada seguro. Eu vi. Achas que consegues voltar cá para cima? Sim. Continua. Eu apanho-te. Anda. Eu ajudo-te. Deixa estar. Não preciso. Açaí. Para cima. Sim. Mas só porque pediste, por favor. Na verdade, não pedi. Não tinhas dito que Ganesha era o eliminador de Abushar? Ele não se importa de colocar alguns no teu caminho, se achar que te ajuda. Foi por isso que os Leis Sala escolheram-me para a Lady Doom? Ele também é o senhor da boa fortuna. Rezas em nome dele para seres próspero e teres sucesso. Percebido. Isso é... Isso. Oh. leastopienzo! Estamos na de uma esposa. Esta é a única maneira de atrasar-te. comunque DONVEjamicopes, érios. Ótimo. Boaasia! ÉANCE! ÉANCE! Estivante! Unescribam! Carmel! Divertido, não é? Isto foi a cena mais louca que já fiz. No bom ou no mau sentido? Já te digo. Consegui! Estás a ir muito bem, camarada. Obrigada. Vou ficar melhor quando chegamos à coroa. É estranho ainda não ter nos visto à salve. Bate na badeira. Ele anda por aí. Duvido que o veremos aqui em cima. Porquê? Ele não tem tomate para subir até aqui. É, fazia muito tempo que eu não jogava Uncharged. Tinha esquecido que tinha muita escalada e aventura desse jeito. É legal jogar um jogo de vez em quando assim, né? Mais recente que eu joguei da Nordogs, como muitos de vocês jogaram, foi o... O... Oh! Peraí! Obrigada! Despeça-te a subir! Estou a escorregar! Vai, sobe! Opa! Como eu estava dizendo, The Last of Us Part 2. Que jogo! Que jogo, né? Eu vou fazer gameplay ainda. eu vou fazer gameplay de muitos jogos que já saíram que são antigos mas depois que o playstation 5 chegar que eu quero jogar em 4k 60 frames então eu vou esperar aí eu vou tá fazendo gameplay de God of War The Last of Us Part II e muitos outros também e eu nunca tinha jogado esse jogo tá é já tinha esperado a Naughty Dog mas muito bonito ok por ali foi quase Ah! Ok. Parece ser mais estável aqui em cima. Não agoires. Aqui está a nossa entrada. Graças ao exército persa. Uau! Muito bem! Os persas deviam ter um trabuco. Trabuco? Não podes dizer catapulta como uma pessoa normal? Um trabuco é uma espécie de catapulta. Aguenta com projetos mais pesados como este. E atira-os a distâncias mais longas. Certo. Aprendeste isso no teu treino militar? Procurei na Wikipédia. Como uma pessoa normal. Wikipédia. Quem usa Wikipédia hoje em dia? É muita gente ainda na verdade. Depois de ti. Incrível. São os nossos velhos amigos. Para chorar. Onde é ser? Ganés. Amigo. Parece que estão a lutar. Quando os deuses hindus não estão a lutar contra demónios, estão a lutar entre eles. Bem. Não é um outro duper. Ganés nem está armado. Bem. Os vistos não eram hostil dele. Primeiro. Será que eu consigo subir? Não. Só dá para descer. Olha. Já vi um tesouro ali. Já vi um tesouro ali. Fantástico. Eles desculpiram este lugar na encosta da mão. Parece que sim. Garotinha do começo. Tem mais um aqui. Por aqui. Mesmo atrás de ti. Ei, olha. Armamentos. Tinhas razão, Neide. Tenho os meus momentos. Isto é tudo persa? Parece ser uma mistura de persa com o Isala. A primeira linha de defesa. Nesta linha de defesa. E aí, mais uma daquelas portas. Vamos lá ver. Ah, fixe! Parece que funciona. Cá está. Mais luz, sabe-se sempre bem. Isto parece ser uma cripta. As criptas e os funerais não são uma coisa hindu. Geralmente preferem cremar. É uma cerimónia linda, anti-ishti. É sânscrito para o último sacrifício. Sacrifício? A ideia é que o nosso corpo é apenas um veículo emprestado e estás a devolvê-lo para que outros possam usá-lo. É uma perspectiva bonita. Demasiado tarde para estes desgraçados. Ei, aqui em cima. Mas que raio, porra! Caramba! Um massacre! Outra porta. Opa! Fim de novo! Aqui! Opa! Quentinho! Nadine, podes ajudar-me com este jovem? Claro Anda lá, velho amigo Isso mesmo Com licença Desculpa Devemos estar perto Mais perto do que estes tipos, espero Espero que isto não abra água aqui dentro É um risco que vai dar, né? Opa Ah, é diferente O que é tudo isto? Se eu tivesse de adivinhar, diria que é um tipo de trinco para abrir Aquela porta Ok, à esquerda temos Shiva a oferecer um machado a Parashurama e à direita temos Parashurama A cortar a presa de Ganesh Espera Com o machado? Sim Aquele que Shiva, o pai de Ganesh, deu a Parashurama? Sim Isso é lixado A família é assim? Anda lá, tentar abrir aquela porta Como é que tudo isto funciona? Bem Acho que temos de improvisar à medida que a vazão Vamos ver o que isto faz Ok, aquela peça deslizou para o outro lado E a sua sombra moveu-se Vamos lá tentar isto Lá vais tu Já estou a perceber Aquelas sombras são iguais aos morais Certo, então deixa ver se consigo alunhar tudo Isto até parece ser divertido Ah, deve estar no meio Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E agora E agora Não, 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 não Acho que já está Não seguiste, a porta está aberta Opa Vamos ver o que vai dar Vê lá Vê lá se não nos matas Vê lá se não nos matas Diz mais a prazer Pronta Cuidado Hum Incrível Mas que chiva Também me parece Frazer? Ross? Ross? Oh não, está tudo bem Acho que vamos ficar bem Bem? Onde é que está a presa? Não sei, nada disto faz qualquer sentido Ya, faz sim Uns oiçala conseguiram enganar-nos Acho que tens razão Ótimo Não Ouve-me Ganesh é o símbolo de Alebidu E shiva Era o símbolo de Belur Que era a antiga A antiga capital Exato E se o rei construiu esta cidade espetacular Para que fosse um alvo fantástico para os persas E a antiga capital fosse esquecida Então toda a cidade era um isco E se facilitaram a pilhagem? Para proteger Belur E o seu tesouro E até aposto Que a presa Nunca Esteve Aqui E onde fica Belur Oh merda Isto é que não é suposto acontecer Isto é que não é suposto acontecer Está a andar-se Agarra o esporte Rápido Opa 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 Começou Ai caramba Ai caramba Por aqui Ai Ai Opa 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 Grande merda Estás bem? Como é que ainda estamos vivas? Muito talento E um pouco de sorte Bom trabalho, sócia Bom trabalho Acabas sim Porra! O que é que foi isto? Foi horrível Estou tão envergonhada por ti Tenho praticamente a certeza, mas Não havia uma cascata enorme aqui? Havia sim O que raio é aquilo? Acredutos A água vai para ali a partir da cascata Incrível Fomos nós que fizemos isto Bem Tecnicamente fui eu Convencida Olha Desculpa lá se passei dos limites há pouco Não faz mal Ele também era um parvalhão Muito teimoso É impossível que ninguém tenha dado pelo que aconteceu Acho melhor irmos embora daqui Bem visto Segue-me Está bem? A água está a ser canalizada para o portão Por isso vamos seguir o aqueduto Entende? Tchau